Maria sempre foi uma pessoa de fé inabalável. Desde jovem, frequentava a pequena igreja na sua cidade natal, onde passava horas em oração. Aos 28 anos, depois de sentir muitas dores e procurar diversos médicos, Maria recebeu o diagnóstico de uma doença rara e sem cura conhecida. Não se abalou, sua fé em Deus a mantinha firme. Decidiu intensificar suas orações e pedir um milagre. No meio de uma noite de intensa oração, Maria ouviu uma voz clara em sua mente. Deus disse sim, sua cura foi confirmada. O coração dela se encheu de esperança. Na manhã seguinte foi ao médico para a consulta de rotina. Depois de vários exames, o médico entrou na sala com um semblante confuso e emocionado. Maria, eu não sei como explicar isso, mas não há mais sinais da doença em você. Está curada. Maria, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos para o céu e agradeceu. A história de Maria se espalhou rapidamente pela cidade. Pessoas começaram a procurá-la em busca de inspiração e esperança. Ela decidiu abrir sua casa para encontros de oração, onde compartilhava sua experiência e fortalecia a fé dos outros. Em pouco tempo, o pequeno grupo virou um grande movimento de fé e esperança, e milagres começaram a acontecer com várias pessoas. Maria sabia que precisava levar essa mensagem de fé a mais pessoas. Começou a viajar pelo país, compartilhando sua história, e muitas pessoas relataram receber milagres após ouvi-la. Mesmo testemunhando tantos milagres, Maria sempre lembrava a todos de que o mais importante era manter a fé, independentemente dos desafios. Sua dedicação e crença na bondade e no poder de Deus fizeram dela uma inspiração para todos. E assim, Maria continuou sua missão, sempre pronta para estender sua mão e oferecer uma oração, espalhando esperança e fé por onde passava. Sua história se tornou um símbolo de que com fé, tudo é possível. Deus disse sim a Maria e ela, por sua vez, dizia sim a todos que buscavam esperança.